Agri Show, a maior feira do agronegócio vem aí. E nesse ano, o premiado projeto Agri Show para elas está cheio de novidades. Eu sou Andressa Beata, pecuarista e embaixadora digital da feira. E novamente receberei todas vocês por lá. Teremos bate-papos diários com mulheres do agro, trazendo temas diversos e imperdíveis. Marcas com ações especiais para nós, networking e muito mais. Eu espero vocês lá, de 1 a 5 de maio, em Ribeirão Preto. Um espaço feito para você, para mim, para nós. Agri Show para elas!